Bom, na aula anterior a gente criou o nosso servidor HTTP e agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos criar a nossa estrutura de comunicação com o MongoDB através do Mongoose. Por que o MongoDB? Por que a gente vai usar o MongoDB? Ele não usa a notação SQL para manipulação de dados, não tem nada a ver com o não relacional. É extremamente veloz e permite a estruturação flexível dos nossos dados. Além de utilizar a JavaScript na interface de manipulação de dados do MongoDB nativamente. E por que eu vou utilizar o Mongoose? Porque ele é uma interface que já está pronta no Node.js para manipular bancos de dados no MongoDB. Então ele vai facilitar a conexão com bancos de dados para a gente. E ele já vem com os métodos prontos para manipulação de dados e coleção. A gente já vai deixar as nossas coleções bonitinhas, modeladas, ele vai nos ajudar nisso. Sem por que reinventar a roda. Então vamos parar de conversa. Então aqui onde a gente parou, observem aqui que eu tenho aqui por exemplo a porta AppListing na porta 8081. E 127.001 que é localhost 8081. Então vamos criar uma constante de configuração. Config que vai ser um objeto. Onde eu já vou colocar aqui é server.ip. Dois pontos. 127.0.0.1 Server.ip. Dois pontos. 8081. E agora como eu já tenho um objeto de configuração. Eu vou usar config.server.port. E aqui o segundo parâmetro. Config.server.ip. Salvo. Então eu vou inserir aqui os templates literal. Eu vou apagar isso aqui. Então aqui é http dois pontos. Barra, barra, né? E agora meu template literal. Config.server.ip. Dois pontos. Opa. Fora do template. Para ele não interpretar. Abre um novo template. Config.server.port. Atualizou, ó. Tá vendo? Ele já pegou aqui, ó. Interpretado aqui do meu config. Beleza? Vamos ver se ele continua funcionando. Bonitinho. 127.0.0.1 2.8081 Tá lá. Hello World. Então nós já estabelecemos aqui. Um padrão de reutilização de variáveis. Agora vamos criar. Uma conexão com o banco de dados através do Mongoose. Para que isso seja possível. Vamos instalar o Mongoose aqui. Vou dar um CTRL C para cancelar aqui. Então eu vou dar um NPMI Mongoose. Opa. Mongoose. Ele já instalou o Mongoose para a gente. E agora aqui o Mongoose. Como ele vai ser utilizado em vários módulos. Posteriormente em nosso projeto. E eu vou injetar ele nos nossos módulos. Porque cada módulo que eu vou criar aqui. Vai ser uma função. Eu vou colocar ele dentro de app. Ponto. Mongoose. É igual a require mongoose. Ponto e vírgula. Fechou. Agora que nós já temos o Mongoose aqui. O que a gente precisa fazer? A gente vai precisar se conectar com o nosso banco de dados. App. Ponto. Mongoose. Ponto. Connect. E a string de conexão do Mongoose. Eu vou usar o template literas novamente. Então. Como é que eu me conecto com o Mongoose? Eu vou usar assim. Mongo. DB. Dois pontos. Barra, barra. IP do nosso banco de dados. Dois pontos. Porta do nosso banco de dados. Barra, o banco de dados. Como ainda não está autenticado o nosso MongoDB. Eu não preciso inserir a autenticação. Mas como eu vou utilizar IP e porta. Eu vou colocá-los aqui na nossa configuração também. Então eu vou colocar aqui. DB. Db. IP. Dois pontos. Ele está local host. 127.0.0.1. Vírgula. DB. Port. Dois pontos. 270.17. Vírgula. DB. Name. Db name. Um db name vai ser teste. Eu vou usar um banco de teste por enquanto. E aí. Agora a gente vai usar. O template literose aqui. Para conectar com o nosso banco. Então vamos lá. IP primeiramente. Então é config. .db ip. Aqui ó. Dois pontos né. Que é a porta. Config. Opa. Template. Config. .db port. .db name. Beleza. Então como é que eu vou fazer. Para testar. Essa conexão. Com o banco de dados. Vou rodar a aplicação. E vamos ver o que que dá. Node. 1. E. Tem um erro aqui. Então a gente vai. Vai inserir. Mais um parâmetro aqui. Nosso. Mongoose Connect. Que é o que? É o nosso. Objeto de configuração. Então beleza. Agora a gente vai colocar um objeto de configuração aqui. E vai. Copiar daqui ó. Use new url parse. Vírgula. Use unified topology. Deixa eu ver. Salva. Mongoose já reiniciou nossa aplicação. E ó. Tá lá. Saiu o erro da tela. Já corrigimos o problema da conexão. Com o MongoDB. E. Tá lindo aqui. Tá tudo lindo. Tá tudo funcionando. Eu posso até. Inclusive. Mudar aqui. O Mongoose. Para DB. Porque. Ele vai. Ele já vai. Tá com a nossa conexão. Instanciada. Então. DB. Salvo. Perfeito. Então aqui. Eu estou utilizando o Mongoose. O que que eu vou fazer agora. Agora eu vou criar uma conexão. Com uma coleção do nosso MongoDB. Como que eu faço isso. Primeiro eu tenho que criar um modelo. Então. Eu vou colocar aqui. Eu vejo. Opa. Const. OBJ. É igual a. É a nossa coleção. OBJ. Vai ser igual a o que? É. App. Db. Ponto. Model. Que é. A função model. Dentro de MongoDB. Do Mongoose. Desculpa. E agora eu vou criar um model. O que que o model recebe? Ele recebe um nome. OBJ. É o nome do model. Vírgula. O que que ele recebe também? Ele recebe um esquema. Então. New. App. Ponto. Db. Ponto. Esquema. E o esquema. Ele recebe também. Dois parâmetros. Ele recebe. O modelo da coleção. Que é o esquema propriamente dito. Aqui no caso. O meu objeto. Ele vai ter nome. Dois pontos. O que que é o nome? String. Ele vai ter. Cor. Cor também é uma String. E ele vai ter. Quantidade. Quantidade é o que? Number. Beleza. E o segundo parâmetro. Do nosso esquema. Qual é? O segundo parâmetro. Do nosso esquema. Configurações. Configurações. Do nosso modelo. Lá no banco de dados. Qual a coleção que ele se refere. Collection. Dois pontos. No caso aqui. No caso aqui. Obj. Obj. No caso aqui. Que são de objetos. Sempre uma coleção. Vai armazenar coisas no plural. Collection. E agora. E agora. Tem uma outra coisa. Que eu gosto de. Configurar. Mas eu vou deixar assim. Por enquanto. Para vocês entenderem. O que é essa outra coisa. Depois. Eu vou salvar aqui. Salvei. Beleza. E eu vou pegar. Essa rota. Barra aqui. E eu vou apagar ela. Eu vou criar uma barra. API. Barra. OBJ. Que é onde a gente vai criar. Nossos objetos. Então aqui. No request. Eu vou receber. As. Configurações. Desse objeto. Objeto. Que vai ser nome. Coro. E quantidade. Então eu vou pegar aqui. Request. Como eu vou fazer. Uma. Inseção no banco de dados. Essa função. De callback. Ela vai precisar. Virar uma função. Async. Que é onde eu vou usar. Async. Porque. Entre o tempo de conexão. Com o banco de dados. E a resposta. Ele vai retornar uma promise. Eu não quero uma promise. Eu quero que ele me responda. O que aconteceu. No banco de dados. Então eu preciso esperar. Isso ser executado. Para retornar. Para quem fez. A minha requisição. Então. Eu vou pegar aqui. Async. Await. Obj. Que é a nossa. O nosso modelo. Ponto. Create. Onde eu vou criar. Um novo obj. Porque eu nem tenho. Essa coleção ainda lá. Obj. Ponto. 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 E. O que eu vou passar aqui. Vou passar o conteúdo de rec. Ponto. Query. Que é o que vier na query. Do. Método. Get de rec. De rec. E. Eu. Eu. Posso retornar isso. Já direto. Aqui. Para o meu. Para o meu navegador. Vou pegar isso aqui. Ctrl. X. Jogar aqui dentro de json. Pá. Ctrl. V. E vamos ver o que vai acontecer. Já tenho aqui. Uma rota. Então. Eu preciso bater nessa rota. Passando. Nome. Coro. E quantia. Vou bater na rota. API. Barra. Obj. E. Eu vou passar aqui. Nome. É igual. Um. Chapéu. E. Cor. É igual. Vermelho. E. Quant. É igual. A quatro. Já retornou aqui. Vê que ele. Ele deu um. Colocou uns escape aqui. Porque eu coloquei. Entre. Raspo. E olha aqui. Uma coisa que aconteceu. Aqui. Ele inseriu. Um. Quarto dado aqui. Para a gente. Foi. Underline. Underline. V. Isso aqui. Isso aqui é um dado padrão. Criado pelo Mongoose. Eu vou pegar aqui. Na configuração. Desse esquema. E colocar aqui. Version. Key. Dois pontos. Falso. Control S. E agora eu vou cadastrar um outro objeto aqui. Outro objeto que eu vou cadastrar. Vai ser o que? Vai ser um. Copo. Cor. Transparente. Quantidade. Seis. Enter. Ó. Ele já criou para mim aqui no banco de dados. Já trouxe o underline ID. Todo dado que você cria no MongoDB. Ele já cria um ID para você. Então tem aqui. ID. Opa. Nome. Copo. Cor. Transparente. E quantidade. Seis. Então agora. Que a gente já criou toda essa estrutura. O que a gente vai fazer? Git. Commit. Opa. Não. Git. Add. Né. Ponto. Para adicionar tudo que a gente fez. É. De novo. Novos arquivos no nosso projeto. E agora. Git. Commit. Menos. Eu gosto de usar a M. Para ele. Fazer o que. Adicionar. O que. Já estava com o add. Então. A M. É. Vamos lá. Criando. Criando. A primeira. Conexão. Com. O. Mongo. DB. B. B. Salvou. Git. Push. Já vai mandar lá para o nosso. Já mandou lá para o nosso master lá do git. E. Vamos ver como é que está lá no GitHub da Forcase. Vamos ver como é que está lá no GitHub da Forcase. Olha lá. Nossa source bin. Nosso app de S. Já está aqui. Tudo que a gente fez. Hoje. Então. Por hoje é só. E na próxima aula. A gente vai. Voltar com mais. Hash Generator. Valeu. Fui.